Namaskar, eu sou a Didi Ananda Dvaita e eu sou monja da Ananda Marga há sete anos e meio, quase oito anos e eu trabalho aqui neste projeto como coordenador. A Unidade Mestra é um projeto que busca a autossustentabilidade através do desenvolvimento da agricultura orgânica, através do desenvolvimento da educação, educação neumanista e também o desenvolvimento do plano de saúde e plano espiritual. E também vai se tornando um, como se fosse um ecovir, que as pessoas vão morando e vai participando nos diferentes projetos que vai ter aqui. Então vai vir uma comunidade que juntamente vai realizando esta autossustentabilidade. Enquanto o nome Ananda Vazundara, que é o nome espiritual deste lugar, Ananda significa bem-aventurança. Vazundara, Vazundara é o nome de Deus e Dhará é terra, um planeta. Então, como significa esse lugar como ter a abençoada de Deus ou ter a providência de tudo para todos. o nosso país. Este aqui é um engenho que também se fez o trabalho de ground-finding para conseguir este engenho. E o motor tem 7,5 HP e funciona para nós moer a cana. E aí sai ou arapadura, a gente pode escolher melado líquido ou açúcar mascavo. Essa bomba foi instalada há três anos e meio. Eu instalei aqui para nós termos água lá na MasterUni, que não está para fazer irrigação e também abastece toda a MasterUni da água. Depois de três anos e meio nunca faltou água e não necessita energia elétrica. Usa a própria energia da água para focar esta água até lá e abastecer todo o conjunto de coisas que são necessárias lá em cima. E essa parte interna do nosso templo, o formato dele é de geodésica, a base dele é de super adobe e a estrutura foi feita com bambu. Essa é uma horta laboratório, é construída em um mandala. E nessa horta eu adaptei várias plantas que eu trouxe de outras regiões do Brasil e fora do Brasil. Agora chega o momento de a gente expandir nosso projeto aqui, fora desse salão aqui, a gente também precisa um lugar para acomodar pessoas e receber todos os visitantes desse projeto melhor. E para isso a gente precisou ajuda para arrecadar dinheiro, para esta construção, para que a gente possa oferecer melhor nossos serviços para vocês e para outros visitantes. Convidamos você a participar conosco desse projeto e estar aqui nessa terra abençoada, fazendo cursos de bioconstrução, agrofloresta e participação em retiros de yoga e meditação. E para que tudo isso seja uma realidade, convidamos você a fazer parte desse projeto, contribuindo de alguma dessas formas para a construção da sede da Ananda Varsundara. As ecovilas são uma alternativa para a crise que a humanidade e o planeta vivem hoje. Conheça mais Jananda Varsundara, entra no nosso site e no nosso perfil do Facebook. Seja bem-vindo a Jananda Varsundara. Namaskar! 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 Namaskar!